Olá, meus amores! Vamos dar início às nossas aulas da semana? Estão todos animados? Espero que sim! Vamos lá! Começar como sempre com a nossa oração. Vamos rezar aquela oração nova que a Tia ensinou, oração início da aula. Vamos lá? Eu vou rezando aqui e vocês vão repetindo aí, tá certo? Vou rezar bem devagar. Vamos lá! Ouve, ó Jesus querido, a nossa petição e dai-nos teu auxílio nas horas da lição. No tempo dos estudos, ensina-nos a estudar com grande diligência, cada um em seu lugar. Permita que possamos agir com retinção. Atentes no trabalho e doses na atenção. Amemos uns aos outros com verdadeiro amor e sempre obedeçamos ao grande Salvador. Amém! Então, quem sabe me dizer que dia é hoje? Hoje é segunda-feira. Primeiro do mês de junho. O mês de maio já acabou. Estamos iniciando agora o mês de junho. Hoje é segunda-feira. Primeiro de junho do ano 2020. Vamos cantar uma musiquinha agora? Meus olhos são pra ver. Meu nariz é pra cheirar. Minha boca é pra comer. Meu ouvido é pra escutar. Compreendendo os sentidos. Tenho as mãos. Tenho as mãos para pegar. E os brazinhos bem compridos. Pra mamãe eu abraçar. Meus olhos. Meus olhos são pra ver. Meu nariz é pra cheirar. Minha boca é pra comer. Meu ouvido é pra escutar. Meus olhos são pra comer. Meu nariz é pra que me abraçar. Compreendendo os sentidos. Tenho as mãos. 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 Para feitar. E os brazinhos bem compridos. Pra mamãe eu abraçar. Meus olhos são pra ver Meu nariz é pra cheirar Minha boca é pra comer Meu ouvido é pra escutar Completando os sentidos Tenho as mãos para pegar E os brazinhos bem compridos Pra mamãe eu abraçar Meus olhos são pra ver Meu nariz é pra cheirar Minha boca é pra comer Meu ouvido é pra escutar Completando os sentidos Tenho as mãos para pegar E os brazinhos bem compridos Pra mamãe eu abraçar Muito bem, vamos dar início à nossa aula? Vamos lá Hoje nós vamos trabalhar A identificação das letras Que nós já estudamos Vamos rever aqui primeiro Aqui diz A Aqui diz E Aqui diz I Aqui diz O Aqui diz U Aqui diz B Então Na casa de vocês A mamãe O papai O responsável Vão fazer o que? Vão expor As letras Trabalhadas E vocês Vão Identificar A mamãe vai perguntar Onde está a letra I? E vocês irão Mostrar a letra E onde está Aí vão perguntar Todas as letras Vocês vão ter que Identificar Onde está aquela letra Que a mamãe Perguntou Então Vocês vão fazer isso Vão gravar um vídeo Porque a tia Giovana Quer saber Se vocês já estão Identificando Todas essas letras Para poder A gente passar Para a próxima letrinha Tá bom? Eu preciso saber E a mamãe O papai Não vale só o prato Tá bom? Tem que deixar A criança Identificar sozinha Porque eu preciso saber Quais letras Que ela já está Identificando sozinha Tá certo? Esta é a nossa Atividade de hoje Que tal treinar A letra O? Vocês vão escrever aí A letra O Maiúscula E a letra O Minúscula Procurem Revistas Ou jornais Palavras que começam Com a letra O Recorte E coles Aqui Vocês vão procurar Palavrinhas Revistas Ou jornais Cujo nome Inicia Com o som Da letra O Ok? E vamos colar Aqui nesse quadrinho Nesse retângulo Ok? Então essa é a nossa Atividade de hoje Beijinho E até a nossa Próxima aula De vida prática E aí E aí